Novilã News, resumo de novelas A Vida da Gente, capítulo 13 Rodrigo deixa Jonas sozinho e vai ao hospital falar com Celina Ana diz a Manuela que assumirá a sua vida com Júlia Wilson conversa com Laudelino sobre Moema Iná pede para Laudelino fazer um berço para Júlia Mas os dois acabam se desentendendo Marcos convida Dora e Olivia para passar o sábado com ele, Sofia e Bárbara Rodrigo comenta com Lourenço que desconfia que Júlia seja sua filha Laudelino fica indignado quando Iná avisa que já comprou um berço para sua bisneta Cris leva Jonas para uma boate Rodrigo vê Manuela com Júlia e pede para segurá-la Ana é fria ao falar com Vitória Sofia corta o clima entre Marcos e Dora Celina cobra de Lourenço uma resposta para o seu desejo de engravidar Ana sente a pressão em torno dela durante seu jogo que teme uma derrota A vida da gente, capítulo 14 Ana vence o torneio e todos comemoram Manuela vai com Júlia buscar Ana no aeroporto Ana combina de se encontrar com Rodrigo Manuela teme deixar Alice na festa ao ver o ambiente e as pessoas que estão presentes Ana despede-se da mãe e vai dormir com Júlia Manuela chega em casa e sai com a irmã para viajar Eva acorda e fica irritada ao descobrir que as filhas não estão em casa Iná tem um forte pressentimento com as netas e senta-se na cama sem conseguir dormir Depois de passar por um buraco, Manu capota com o carro na estrada Logo em seguida o veículo é empurrado por um caminhão e cai de um barranco A vida da gente, capítulo 15 Ana sofre um trauma no acidente Iná tenta desesperadamente falar com as netas Eva lê a carta deixada por Ana enquanto ela é levada para a ambulância para o hospital Alice deixa a festa sozinha depois de ser humilhada por um garoto Cicero se desespera ao ver o carro da filha na reportagem sobre o acidente Rodrigo chega a casa da avó de Ana e estranha que ela e a irmã ainda não tenham chegado Iná e Rodrigo ficam apreensivos ao saberem o que aconteceu e correm para o hospital Manuela implora que a enfermeira lhe dê notícias sobre Ana e Júlia Rodrigo e Iná chegam ao hospital e ela avisa a filha do acidente Lúcio fala para a família que Ana precisa ser operada e que corre risco de vida Eva implora que ele a deixe ver a filha A vida da gente capítulo 16 Eva se descontrola com o quadro de Ana descrito por Lúcio Alice se desculpa com Iná por ter emprestado o carro Começa a cirurgia de Ana Eva culpa Manuela pelo acidente e ela fica inconsolável Rodrigo pensa na última vez que falou com Ana Iná tenta acalmar Manuela Manuela se recusa a contar para Rodrigo que Ana queria falar com ele Vitória sai do clube apressada ao saber do acidente de Ana e destrata Dora na frente de Marcos Uma enfermeira leva Eva para ver Júlia mas ela não dá muita atenção para a neta Jonas se irrita com o filho por não ter ido à empresa Lourenço consola Rodrigo Lúcio fala para Eva que o estado vegetativo de Ana pode se estender indefinitivamente A vida da gente capítulo 17 Eva se desespera com o diagnóstico de Ana e passa mal O médico explica o quadro de Ana para Iná, Laudelino e Rodrigo Lúcio avisa Iná que Eva pode estar com um problema cardíaco e por isso deve ser preservada a ter outro choque Rodrigo vai ao parque ecológico onde esteve com Ana pela primeira vez Alice conta para os pais que procurou sua mãe biológica Nanda consola Rodrigo Iná fala com Manu que ela deve esperar para contar a verdade sobre Júlia Manuela vai ver Ana na UTI Nanda incentiva seu irmão a enfrentar a mãe de Ana Eva se enfurece ao ver Rodrigo no quarto de Júlia e fica em choque quando ele afirma que é o pai da menina A vida da gente capítulo 18 Eva sente o mal estar e Manuela implora que Rodrigo vá embora Laudelino fica desolado com a ausência de Iná Marcos se surpreende com a frieza de Vitória ao falar sobre Ana Lúcio avisa Manuela que farão novos exames em Eva pela manhã Marcos chega ao hospital para confortar Manuela Laudelino tenta animar Iná Jonas insiste em conversar com Rodrigo que não dá atenção ao pai Vitória se enfurece ao saber que Marcos deu uma carona para Alice e vai tirar satisfações com ela Música 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 Legenda Adriana Zanotto